E aí galera, café com a gíria de hoje é sério, por isso eu estou de óbito E aí galera, café com a gíria de hoje é sério, por isso eu estou de óculos para falar para vocês sobre o assunto, mentira, é só para falar dos 6 mil posts do blog do Fabio, o blog do Fabi, aquele lugar enfadonho que há pouco tempo atrás chegou a um milhão de visitas, incríveis um milhão de visitas, e por esse motivo, porque a gente tem visitação, a gente tem aí 6 mil postagens no ar, algumas acabaram sendo cortadas, embora muita gente ache que eu escrevo aquilo que eu quero escrever, não, eu ainda me podo muito na hora de escrever, Para não escrever tanta besteira Eu fiz um top 10 das categorias com mais postagens, obviamente, no primeiro lugar está o Agility, com 1.371 postagens O segundo é música, achei estranho, achei que não parecesse tanto assim no blog A meu Fusca, para falar daquele carro fantástico, com 183 postagens Na quarta posição, vídeos com 168, na quinta fotos com 150, depois vem treinamento, que deve ter muita coisa de vídeo também, com 143 On the Road, que é uma das categorias que eu mais gosto de escrever, que é sobre viagens, On the Road nasceu de uma música do U2, Beautiful Day, que tem uma frase que diz Você está na estrada e você não tem destino E o On the Road? Porque a meta de todo mundo que gosta de viajar é viajar sem ter destino, viajar por viajar, isso é quase impossível nos dias de hoje, em que você tem que pagar tanta conta, inclusive contas de revisão de carro Nessa categoria foram 95 postagens Até o próximo domingo, que é o exorcizal domingo, que é o pior dia da semana Foram 92 postagens, veio o nome de uma música essa categoria Até o próximo domingo é o nome de uma música do Titãs, que fala Domingo eu quero ver, o domingo acabar, o domingo eu quero ver, acabar Enfim, é isso aí Depois, na nona posição, vem as postagens sobre o Agility Esp Aqui tem coisas da equipe, que a gente teve durante alguns anos, uns bons uns 4, 5 anos E também postagens do site, que a gente tem um site chamado Agility Esp Que está em reformulação, talvez venha alguma coisa nova depois das férias E para acabar, que eu achei que fosse ficar de fora desse top 10 Há uma Kombi, que é a versão Kombi do Almeo Fusca Para exaltar os feitos desse carro fantástico, que é o segundo carro da Volkswagen Nasceu do Fusca e leva, incríveis, uma tonelada de carga Ou então, 4 mil e tantos litros Caberia mais de 10 caixas, né? 300, por exemplo 13 caixas, 300, dentro de uma Kombi É uma coisa inexplicável Enfim, deixando os Volkswagen de lado Eu gostaria de agradecer a todos que participaram desses 6 mil postos aí Comentando no blog mesmo Que é uma coisa hoje em dia que nem tem mais Eu até tirei os comentários do blog, mas dá para comentar no Face As redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram Roubaram muito do glamour dos blogs Porque hoje em dia qualquer um pode postar no Facebook Embora eu ache isso ótimo, que todo mundo possa compartilhar Eu acho ruim porque o Facebook não está interessado em te mostrar as coisas Ele está interessado em mostrar você para os clientes dele E isso é ruim Porque acaba que muita coisa que a gente posta lá fica perdida A minha rede social hoje preferida é o Instagram Eu tenho mais de 600 postagens no Instagram Se fosse postar de uma forma normal no blog, seriam mais de 600, né? E dizer que eu sempre fui um cara que tentou ser o mais transparente possível Essa é a palavra certa, transparente Porque eu nunca fiz um personagem no blog, eu sempre fui eu mesmo Na hora de treinar, eu não treino para mostrar algum tipo de técnica Eu treino para mostrar o que eu estou fazendo Porque eu acho que o principal do agility é a gente tentar encontrar algo que seja para nós E não uma fórmula que vá definir aquilo que a gente deve ser Porque o agility para mim é algo que ele é tão abrangente dentro da minha vida Que ele acaba abrangendo a música Ele acaba o carro, né? Tomando conta do carro Tomando conta do meu dia a dia Do tênis que eu uso, da roupa que eu compro Porque acaba se tornando algo muito maior Eu acho que isso é a essência do esporte e a essência do blog É compartilhar informações Eu não quero que você use, que você faça aquilo que eu faço Eu quero que você entenda que você precisa achar a sua maneira de fazer E que talvez a sua maneira de fazer Seja a maneira que alguém busca de fazer E talvez você não compartilhar isso com outra pessoa Seja um egoísmo que vá acabar atrapalhando o crescimento de um outro E atrapalhando o crescimento do esporte que você pratica Então eu sou muito, eu acho muito interessante quem tem coragem de compartilhar Seja no Facebook, seja no blog, seja no Instagram O seu treinamento, o seu dia a dia Porque eu acho que essa questão pode ser essencial para alguém que está do outro lado E que não tem condição de estar junto com a gente Ontem mesmo o Thiago, lá do Pará, veio falar para mim Fabiano, que legal o teu blog, cara Porque quem está longe se identifica contigo E eu sempre procurei isso Eu procurei ser eu mesmo e escrever para mim Se alguém se identificar, maravilha Se ninguém se identificar, se todo mundo achar que é uma porcaria Paciência, né, cara Ninguém está aí para agradar todo mundo Mas a verdade é que a gente precisa ter um foco O meu foco é o Agility E tem dado certo Eu agradeço novamente a todo mundo que visitou Todo mundo que comentou Que compartilhou alguma coisa Vocês que fazem o dia a dia desse blog para frente Quando você falar que o Fusca é uma porcaria Você está me ajudando a melhorar o meu amor pelo Fusca A aumentar o meu amor pelos carros Se você fala que é uma maravilha, também está ajudando E é assim que a gente vai continuar fazendo o blog Fazendo o site E eu acho que esse é o caminho Ok, galera? Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo do Café com a Agility Agora vá lá, tome o seu café Ou, enfim, eu esqueci de falar que era para fazer o café Mas todo mundo já sabe, né Quando vai assistir o Café com a Agility Tem que fazer o café Até mais E aí 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 Aí